Bom dia a todos nesta segunda-feira, que é chuvoso, mas já melhorando, que nós não tenhamos chuva dentro de nós, não é? Reflexão do dia, o resultado dos nossos comportamentos. Vamos manter o equilíbrio na nossa vida, pensamentos de inconformação, medo, revolta, orgulho, ciúme, inveja, ambição, impaciência e ódio, eles vão nos desestabilizar, vão fazer da nossa mente que ela fique confusa, escura, sem condição de trabalhar na luz, causam mal-estar, prejudicam o nosso presente e o nosso futuro. Vamos tomar a nossa estrada inversa. No lugar desses pensamentos, vamos colocar aceitação, humildade, respeito aos outros e paciência, todas elas recheadas com muito amor. Isso dará bons resultados, que virão não somente hoje, por toda essa estrada que temos que percorrer. Vamos ser otimistas, eliminar os nossos defeitos desse mundo interior, que ainda nós procuramos visitar dentro de nós. Bom dia a todos! Tchau! 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 Tchau!